Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar sobre Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de PS4 ou de Xbox Com certeza uma ótima opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabos, você ganha desconto na compra do seu produto Dá uma conferida lá, manos, lá no site deles tem alguns controles muito lindos mesmo Você não vai se arrepender Mas enfim, para começar esse vídeo, eu quero falar de dois estilos diferenciados Para as skins desse passe de batalha A essa altura, todo mundo tá ligado que todas as skins do passe tem dois estilos diferenciados Que você vai poder escolher, estilo da Sombra e o estilo Espectro Que são as duas organizações envolvidas na história do jogo nessa temporada Somente a skin da Maya, né, que não tem esses estilos Já que é uma skin totalmente customizável Mas as outras seis skins, todas elas, tem o estilo da Sombra e o estilo Espectro Só que o que muita gente vem comentando desde o início dessa temporada É que você vai ter que escolher somente um lado O lado da Sombra ou o lado Espectro Somente a skin do Banana que você consegue os dois estilos Já que você libera dentro do próprio passe de batalha Só que isso de um grande problema na comunidade Que muitas pessoas, assim que nem eu, gostaram de vários estilos Espectro E também de vários estilos Sombra Então vai ficar muito difícil para escolher somente um dos lados, né Só que uma notícia muito boa É que hoje foi descoberto que, na verdade Você vai poder escolher o lado que você quer de cada skin do passe Porque se você não percebeu, né, hoje lançou a segunda semana Dos desafios dessa temporada E se você completar todos os desafios da primeira e da segunda semana Você já consegue liberar o estilo da Sombra ou o estilo Espectro do Brutus Você mesmo que escolhe Então nas próximas semanas dessa temporada Vai ser liberada a escolha das outras skins do passe Dos estilos dela, Sombra e Espectro Eu, por exemplo, gostei muito mais do estilo da Sombra do Brutus Mas eu gostei mais do estilo Espectro da Tenetina O Meowth, eu fiquei muito em dúvida mesmo Vai ser bem difícil escolher qual estilo eu vou querer do Meowth Porque das duas eu gostei demais A Sky, eu gostei muito mais do estilo das Sombras E o Midas, eu também gostei dos dois, tá ligado? Então uma coisa muito legal É que pelo jeito você vai poder escolher qual estilo você quer de cada skin Não somente de um lado Uma parada que eu achei muito legal Eu queria falar pra vocês aqui também Caso você não tinha entendido ainda Esse lado Sombra e Espectro A respeito das skins do passe dessa temporada E manos, olhem só Já que eu falei agora de skin Uma coisa que tá sendo muito comentada É sobre a possibilidade de ser lançado A versão dourada da skin do Deadpool Exatamente Bom, todo mundo tá ligado que a skin do Deadpool É a skin secreta dessa temporada Ela vai ser liberada provavelmente nas últimas semanas dessa temporada Assim como todas as skins secretas E tem uma coisa que eu já comentei no canal Caso você não saiba Todas as skins do passe Tirando a skin da Maya Tem uma versão de ouro que você vai poder desbloquear Chegando em certo nível nessa temporada Ou seja, desbloqueando com experiência A última versão dourada que você vai poder desbloquear É a versão de ouro do banana Chegando no nível 300 Então vai ser uma skin bem rara pra você pegar Só que um detalhe Tem muita gente comentando Que vai ter a versão também dourada do Deadpool Só que não foi encontrado dentro dos arquivos ainda Essa versão, como que você vai liberar Só que de fato, manos, faz muito sentido Já que todas as skins do passe Tem a versão dourada Porque a skin secreta Também não vai ter essa versão E como dá pra ver na tela A versão dourada do Deadpool Ficou muito bonita E eu não duvido mesmo Que ela pode ser lançada Aí no final dessa temporada Só que claro Nada confirmado por enquanto Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários Se você gostaria ou não De ver uma versão de ouro Da skin do Deadpool Aí sendo lançada Aí no game E ainda falando sobre o Deadpool Hoje tem muita gente se perguntando Inclusive eu Quando os desafios da segunda semana Do Deadpool vão ser lançados Porque hoje foi lançado A segunda semana da temporada De desafios Mas não foi lançado Os desafios da segunda semana Do Deadpool Eu pensava que os desafios Também serão lançados Na quinta-feira Mas pelo jeito não Pode ser que eles vão ser lançados Amanhã na sexta Ou quem sabe até no sábado A gente não tem confirmação ainda Da data de lançamento Dessa segunda semana De desafios De qualquer forma Se você está ansioso Para resolver os desafios Do Deadpool Fique ligado no canal Quando eles forem lançados Eu vou trazer um vídeo Dando dicas a vocês De como resolver eles De uma forma muito simples Ok? E já foi vazado Até o desafio da segunda semana Que eu já comentei no canal Vão ser dois desafios Bem simples Que você consegue um spray Gratuito na conta Então como eu disse Por enquanto Até o momento da gravação do vídeo A segunda semana O Deadpool não foi lançado Quando ela foi lançada Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Ok? E manos Olhem só Um assunto bem interessante É sobre o que o Ninja Comentou sobre essa temporada Lá no seu Twitter Recentemente Olhem só o que ele escreveu aqui O Fortnite está começando A me lembrar Os velhos tempos novamente Eles estão colocando Mais launch pads Mais jump E mais armas de spray Assim deixando mais mobilidade Na partida E guerras mais rápidas A área chamada agência Que no caso O novo local Fica no centro do mapa Lá no centro do lago Se parece com torres tortas E as guerras No começo do jogo São muito boas E o passe de batalha Também é um dos melhores Em muito tempo Então manos O Ninja Ele acabou elogiando bastante O começo Pelo menos Dessa nova temporada do jogo E eu percebi também Que o pessoal gostou muito Dessa temporada Gostou bastante do tema Dos agentes Coisas secretas Os novos locais do mapa Sinceramente Eu também estou gostando Bastante do início Dessa temporada Com muitas novidades Eu gostei muito também Dos locais novos E eu concordo com o Ninja A questão do passe de batalha Ficou muito bom o passe Uma coisa só que eu acho Que eles poderiam mudar É a questão das armas Que tipo assim Muitas armas voltaram Como a Barret Eles lançaram nova SMG Colocaram outros itens Que eu achei muito legal Só que eles só estão Colocando basicamente Os itens Nesses novos locais Tá ligado? Então está meio que Obrigando o pessoal A cair nos 5 novos locais Do mapa Eu acho que eles poderão Colocar os itens Em diversas áreas do mapa Assim dando uma diferenciada Também né Só que claro Talvez eles fizeram isso Pro pessoal de fato Conhecer os novos locais Agora no começo da temporada Quem sabe ao longo Dessa temporada Eles coloquem os baús Os cofres E outros locais Nomeados importantes né Como o Parque Agradável Via do Varejo Cidade da Cordilheira Porque por enquanto O pessoal só está caindo Nos novos locais E mesmo assim Eu estou gostando mesmo Do começo da temporada Então já deixa embaixo Nos comentários O que você está achando Da primeira semana Aí da temporada 2 Capítulo 2 Do Fortnite Battle Royale Mudando agora Um pouco de assunto Eu quero falar uma parada Que eu não gostei tanto assim Que na última atualização Foi removido Dentro dos arquivos O novo tipo de gesto Se você não sabe né Desde o lançamento Dessa temporada Foi encontrado nos arquivos Um tipo de gesto Somente de áudio Todo mundo sabe né Que quando você faz um gesto O personagem sempre se mexe né Só que foi encontrado Um novo tipo de gesto Que é somente o áudio Que ele tem digamos que Memes do Fortnite Memes do mundo inteiro E eu achei essa ideia De item muito bacana Só que infelizmente Na atualização dessa semana Que foi uma atualização Pequena somente Para correções de bugs A Epic Games removeu Esse item dentro Dos arquivos do jogo Se você não lembra Era esse áudio Que foi vazado Dentro dos arquivos Conferem só Então basicamente Os gestos terão somente som Como dá pra ver no vídeo Você seleciona o gesto E aparece em cima do personagem Um balão de diálogo Reproduzindo o gesto Aí que você escolheu E eu achei essa ideia De item muito legal Imaginem só eles colocarem Vários memes Para você comprar né Reproduzindo um som Aí na partida Eles colocarem meme brasileiro Imaginem só o meme ali Do Sérgio Berranteiro Tá ligado Aqui tem coragem O meme do Quero Café Você reproduzindo na partida Esse negócio muito engraçado Eu gostei muito Dessa ideia de item Só que claro né Como eu disse Infelizmente na última atualização Foi removido Dentro dos arquivos Só que mesmo assim Não dá pra perder as esperanças Já que muitos itens Que são removidos Logo depois Acabam sendo lançados No jogo Mesmo assim né Por enquanto o item Foi removido Eu tinha que falar Pra vocês aqui no vídeo Mesmo assim né Deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito desse novo tipo De item Se você acha que esses gestos Somente de som Será bacana ser lançado No futuro do jogo Ou não E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei aqui É sobre uma jogada Muito legal E engraçada Postada lá no Reddit Pelo usuário Streamer Chamado Squunting Dog Ele tava fazendo uma live E ele fez uma jogada Muito bacana Utilizando a C4 Mais aquela caixa Que você se esconde Essa jogada Só pode ser feita No modo duplas Ou modo esquadrão Então tipo assim O seu amigo Entra dentro daquela caixa E você coloca C4 na caixa Então é só o seu amigo Digamos que em direção Dos oponentes E você explode a C4 Quando ele tá perto deles Que você causa dano Por conta da C4 É uma jogada bem engraçada Que fica bem legal mesmo Pra você fazer com seus amigos Enfim Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver É uma jogada Que pode sim Dar muito certo Na sua partida Além de causar dano Nos oponentes É uma jogada bem engraçada Pra você tentar fazer Então não custa nada Você testar essa jogada Com seus amigos Com certeza Vocês vão dar bastante risada Fazendo isso aí Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você gostaria de ver Uma versão de ouro Da skin do Deadpool Quando ela fosse lançada No final dessa temporada Como eu disse né Por enquanto Nada confirmado Mas eu acho que faria muito sentido A skin secreta Receber essa versão Já que todos os skins do passe Tem a versão de ouro né E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E também pra aquele seu amigo Que tá muito indeciso Em qual lado escolher Nas skins do passe Spectro ou Sombra Pra ele ficar ligado Que na verdade Cada skin ele vai poder escolher Um lado Quem sabe Diferente até Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau